O saber direito desta semana debate a execução penal. Quem ensina a matéria é o juiz de direitos Jamil Chaim Alves. Nas aulas ele explica a finalidade e os princípios da execução penal, os responsáveis, tipos penais e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Jamil Chaim Alves, sou doutor e mestre em direito penal, juiz coordenador do Departamento Estadual de Execuções Criminais da 7ª Região do Estado de São Paulo. Estou aqui com muita satisfação dando início à nossa terceira aula do curso de execução penal. Quem está nos acompanhando, já viu na primeira aula, falamos sobre princípios, natureza da execução, finalidade da execução, vimos que é um ramo autônomo do direito. Na segunda aula, a gente tratou dos órgãos da execução, estabelecimentos penais, vimos também a disciplina prisional e agora daremos seguimento, então, analisando a execução da pena privativa de liberdade. Execução da pena privativa de liberdade é o tema da aula de hoje. Antes de falar sobre, propriamente, o início da execução, quem seria o juiz competente para a execução? Qual é o juiz competente? Bem, o juiz competente é o juiz do local onde o sujeito está preso. É o juiz do local onde o sujeito está preso, daquele estabelecimento prisional. Não importa se o crime é de competência da Justiça Federal ou não. Por exemplo, se o sujeito praticou um crime de competência da Justiça Federal e ele estiver num estabelecimento prisional sujeito à administração estadual, o juiz competente será o juiz da execução estadual daquele estabelecimento. Aliás, esse é o teor da súmula 192 do STJ. Dêem uma olhada lá na súmula 192 do STJ. Bem, a execução da pena privativa de liberdade se inicia com uma guia. É uma guia de recolhimento. A guia de recolhimento. Antes da LEP, costumavam chamar essa guia, você que de repente atua na execução penal há bastante tempo, chamavam de carta de guia. Hoje não é mais a carta de guia, é a guia de recolhimento, embora na essência seja o mesmo documento. A expedição dessa guia de recolhimento, ela é feita pelo juiz da condenação. Quem expede a guia de recolhimento é o juiz da condenação. Não é o juiz da execução. A gente vê na praxe, muitas vezes, advogados vêm a nós, juízes da execução, pedir a expedição dessa guia. Mas isso não está certo, porque quem expede é o juiz da condenação. Se eventualmente houver um atraso na expedição, deve-se procurar resolver isso junto ao juiz da condenação e não junto ao juiz da execução. A expedição da guia de recolhimento, ela tem por pressuposto um título. Vocês lembram que eu falei na primeira aula que toda execução tem por pressuposto um título? Pois então, a expedição da guia de recolhimento tem por pressuposto um título judicial, que é a sentença penal condenatória ou absolutória imprópria. Aqui, como a gente está falando da execução da pena privativa de liberdade, o pressuposto é uma sentença penal condenatória. A sentença penal condenatória. O outro pressuposto é a prisão do réu. Então, é necessária a sentença penal condenatória e a prisão do réu. Pessoal, já ouviram falar de execução provisória da pena. Execução provisória da pena nada mais é do que a possibilidade de iniciar a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença. Então, a execução provisória da pena é a possibilidade de se executar o conteúdo da sentença antes do trânsito em julgado dela. Vamos imaginar o seguinte exemplo. O sujeito é condenado, está respondendo preso ao processo e ele é condenado a cinco anos. Ele é condenado a cinco anos. E ele já permaneceu preso durante, vamos dar um exemplo aqui, três anos. O sujeito permaneceu preso três anos, é então condenado a cinco. Mas ele não está feliz com essa condenação e recorre. Vocês achariam justo que durante esse período dos recursos, até transitar em julgado a sentença, não pudesse haver a execução? Ou seja, ele faz ejus aos benefícios, como por exemplo, progressão de regime? Pois então, essa é a ideia da execução provisória. Essa é a ideia da execução provisória. E na jurisprudência, ao menos, hoje é praticamente pacífica a possibilidade de execução provisória da pena. Tanto que ela está prevista na súmula 716 e 717 do STF. A súmula 716 e 717 do STF tratam da execução provisória, admitindo-a. Também a resolução 113 do CNJ. A resolução 113 de 2010 do CNJ também trata da execução e ela prevê a possibilidade da execução provisória da pena. Agora, execução provisória e prisão após condenação em segunda instância. Execução provisória e prisão após a condenação em segunda instância. Vamos pensar num exemplo um pouquinho diferente do exemplo que eu contei antes. Vamos pensar que um sujeito está respondendo a um processo criminal e ele está solto. Responde ao processo em liberdade. O juiz, então, aplica uma pena. Vamos supor, cinco anos em regime fechado. Esse sujeito recorre. Naturalmente, não está feliz com essa condenação e recorre para o tribunal. Continua esse sujeito em liberdade. Pois bem, a apelação é julgada e o tribunal acaba confirmando essa condenação. O tribunal confirma esses cinco anos em regime fechado. O que acontece com esse sujeito? Ele continua em liberdade ou ele vai preso após essa condenação em segunda instância? Pessoal, o STF no HC 126.292 de 2016, HC 126.292 de 2016, cujo conteúdo posteriormente foi tratado e ratificado na ADC 43 e 44, o STF admitiu a prisão após a condenação em segunda instância. Ou seja, inicia-se a execução provisória após essa condenação em segunda instância. E quais foram os argumentos que os ministros adotaram para permitir essa prisão após a condenação em segunda instância, iniciando a execução provisória da pena? Foram vários os argumentos. Eu vou resumi-los para vocês. Bem, o primeiro argumento foi que com a condenação em segunda instância, se esgota a matéria fática. Em segunda instância, se esgota a análise da matéria fática. Os recursos constitucionais, ao STJ, ao STF, eles já não vão mais tratar de matéria fática. Por essa razão, seria possível iniciar a execução provisória da pena, após a segunda instância, condená-lo. Outro argumento, exigir o trânsito em julgado da condenação para iniciar a execução, entenderam os ministros, privilegiaria a seletividade do sistema. A seletividade do sistema. Por quê? Porque presos pobres, que não têm condições de recorrer ao STJ, ao STF, esses presos pobres acabariam sendo presos após a condenação em segunda instância. Enquanto os réus mais abastados, que têm condições de postergar o trânsito em julgado com esses recursos, acabariam permanecendo em liberdade. Então, isso acabaria privilegiando a falta de isonomia. acabaria privilegiando a seletividade. Outro argumento que eles trouxeram é que exigir o trânsito em julgado da sentença acaba levando à interposição de uma sucessão de recursos protelatórios. Acabam sendo ajuizados inúmeros recursos protelatórios, com o mero objetivo de postergar o trânsito em julgado e, quem sabe, conseguir até mesmo a prescrição. Outro argumento. Eles entenderam que o princípio constitucional da presunção de inocência, princípio constitucional da presunção de inocência, tem sentido dinâmico. Então, no inquérito, ele tem um significado quase que absoluto. Na fase do inquérito, ele é quase que absoluto. Já na segunda instância, após uma condenação em segunda instância, esse princípio tem que ser relativizado, ele tem que ser temperado, razão pela qual seria possível a execução provisória. Outro argumento que eles trouxeram é que, em nenhum país do mundo, a execução de uma sentença fica sujeita à ratificação do seu conteúdo pela corte constitucional. Em nenhum país do mundo, a execução fica suspensa até que o seu conteúdo seja ratificado por uma corte constitucional. Um outro ponto de ordem estatística foi o seguinte. Eles analisaram todos os processos entre 2009 e 2016 e observaram que em apenas 1,7%, apenas 1,7% dos recursos constitucionais ao STJ e STF, houve provimento dos recursos, apenas 1,7% e, ainda assim, a grande maioria a favor da acusação. A grande maioria a favor da acusação. Apenas 0,48% desses recursos, apenas 0,48% desses recursos, acabaram sendo providos em favor da defesa. Então, foram esses os argumentos que levaram o STF a entender pela possibilidade de execução após a condenação em segunda instância, entendendo, portanto, que ela não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. A posição vencida entendia justamente que o princípio constitucional da presunção de inocência é bastante claro. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, ante a clareza desse princípio, não seria possível a execução provisória haver essa prisão logo após a condenação em segunda instância. É importante acrescentar que essa não é uma posição nova do STF. Não é uma posição nova. Era como o STF entendia até 2009. Até 2009, essa era a posição do STF. Em 2009, no julgamento do HC 84.078, no HC 84.078, houve uma mudança de posição, no sentido de que o princípio constitucional da presunção de inocência impediria essa execução logo após a condenação em segunda instância. Agora, em 2016, com a mudança da composição do STF, eles passaram, então, a adotar a posição que vinha sendo seguida até 2009. Bom, vista essa questão, vamos ver a progressão de regime. Progressão de regime. Vocês sabem que o Brasil adota o sistema progressivo. Temos o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. É o sistema progressivo. Então, a ideia é que, à medida que preencha os requisitos legais, o preso possa ir melhorando gradativamente a sua situação no sistema. O preso que ingressou no regime fechado pode ir para o semiaberto, depois para o aberto. E o preso que ingressou diretamente no semiaberto pode progredir, atendendo aos requisitos legais, para o regime aberto. Quais são os requisitos para a progressão? Bem, requisito objetivo. Requisito objetivo para crimes não hediondos. Cumprimento de um sexto da pena. Cumprimento de um sexto da pena. Mas e se o crime for hediondo? Bem, para crimes hediondos, inicialmente, a lei dos crimes hediondos, que é a lei 8072 de 90, ela previa que a pena deveria ser cumprida em regime integralmente fechado. Regime integralmente fechado, ou seja, não havia progressão para crimes hediondos. O sujeito permanecia em regime fechado até o fim. Mas então o STF entendeu, em 2006, no HC 82959, que essa previsão legal era inconstitucional, porque ofendia a individualização da pena. Lembra que eu falei na primeira aula sobre esse princípio? Pois então, manter o sujeito em regime integral fechado ofende a individualização da pena. Então, com essa decisão, caiu essa regra e passou a se adotar o mesmo lapso dos crimes comuns. Um sexto de pena. Um sexto. Então, o legislador editou a lei 11.464 de 2007, lei 11.464 de 2007, que criou lapsos diferenciados para crimes hediondos. Quais lapsos? Dois quintos para primários e três quintos para reincidentes. Dois quintos para primários e três quintos para reincidentes. Uma pequena observação, essa lei também previu que os crimes hediondos deveriam ser cumpridos em regime inicial fechado. Não mais integral fechado, mas inicial fechado. E o STF, então, no HC 111.840, HC 111.840 de 2012, entendeu também que isso era inconstitucional, justamente por ofensa à individualização da pena. Mesmo sendo hediondo o crime, o juiz pode definir o regime inicial, não necessariamente o fechado. Pessoal, quando o concurseiro se depara com um lapso, um prazo, ele logo se preocupa, porque ele pensa que tem um problema, ele precisa memorizar esse lapso. Mas, devo observar que quando há um lapso, não há só um problema. Na verdade, são dois, porque é preciso memorizar o lapso e também o termo inicial. De quando se conta esse lapso? Muitas vezes, o estudante esquece e foca só no lapso. Então, nunca se esqueça, memorize o lapso e de quando ele começa. Eu vou dar o seguinte exemplo para vocês. Vamos supor que o preso, o sentenciado, ele cumpre um sexto da pena no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro cumpriu um sexto da pena. O juiz demora para apreciar esse benefício e aí, então, no dia 1º de março, o juiz concede ali no papel. Defiro a progressão do regime fechado para o semiaberto. Então, ele preencheu um sexto no dia 1º de janeiro, o juiz deferiu no dia 1º de março. Vamos supor que, por falta de vagas, ele efetivamente vá para o regime semiaberto, ele ingressa, ele pisa ali no regime semiaberto, no dia 1º de maio. 1º de maio. De quando se conta esse lapso? De quando ele fez jus aos requisitos? De quando o juiz concedeu? Ou de quando ele efetivamente ingressou naquele regime? Essa questão foi decidida pelo STF no HC 115.254. HC 115.254. Que passou a ser seguido pelas duas turmas do STJ. E o que eles entenderam? O lapso começa a ser contado de quando o sujeito faz jus ao benefício. Não é de quando o juiz concedeu, muito menos de quando ele ingressou efetivamente no regime. É de quando ele atingiu o lapso. E, entendeu o STF, que a sentença que concede o benefício, ela não é constitutiva, ela é meramente declaratória. Ela declara uma situação que já havia ocorrido. Analisado, então, o requisito objetivo, vamos ver o requisito subjetivo. O requisito subjetivo para a progressão é o bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento. Então, é o atestado de boa conduta, o atestado de bom comportamento carcerário, emitido pelo próprio diretor. A lei 10.792 de 2003, ela trouxe profundas modificações nesse aspecto, porque antes a progressão dependia do exame criminológico. O exame criminológico é uma perícia feita por técnicos, psicólogo, psiquiatra, assistente social, e tem por objetivo avaliar o sujeito, suas condições pessoais, as circunstâncias que envolveram o delito, e até mesmo analisar possíveis desdobramentos de sua conduta no aspecto de uma reincidência. Então, o exame criminológico analisa o sujeito e visa até investigar uma possível reincidência. Mas, a lei 10.792 de 2003, procurou eliminar por completo, abolir o exame criminológico, prevendo, equivocadamente, a meu ver, apenas a necessidade do atestado de conduta carcerária. É importante observar que a jurisprudência, no entanto, atingiu uma posição intermediária. A jurisprudência acabou formando uma posição intermediária. Hoje, o exame criminológico não é obrigatório para a progressão de regime. No entanto, o juiz, entendendo o necessário, pode, por requerimento fundamentado, solicitar esse exame criminológico. Então, o juiz, fundamentadamente, pode exigir o exame criminológico. Aliás, esse é o teor da súmula 439 do STJ. Confira aí, súmula 439 do STJ. E, também, tratando desse tema, a súmula vinculante 26 do STF. Súmula vinculante 26 do STF. Temos uma pergunta dos estudantes. O que ocorre quando não há vaga no regime semiaberto? Bom, vamos imaginar que o sujeito está no regime fechado. O sujeito está no regime fechado e preenche os requisitos para o regime semiaberto. Ele está no fechado, preenche os requisitos para o semiaberto. No entanto, não há vaga no semiaberto. O que acontece com ele? A súmula vinculante 56 do STF, ela trata desse tema. E qual é o espírito dessa súmula? O sujeito não pode ficar num regime mais gravoso. Se o sujeito faz de uso ao semiaberto, ele tem que estar no regime semiaberto. E se não houver vaga? Bem, se não houver vaga, o sujeito pode, então, aguardar essa vaga no regime aberto. Então, se o sujeito está no fechado, faz de uso ao semiaberto e não há vaga no semiaberto, ele pode aguardar a vaga no regime aberto. Mas e se também não há vaga no regime aberto? Porque o regime aberto deveria ser cumprido nas casas do albergado. E, infelizmente, essas casas não foram construídas. Mas, praticamente, não há essas casas no Brasil. Então, o sujeito acaba cumprindo essa pena em regime domiciliar. Não havendo o local correto para cumprimento do regime aberto, o sujeito pode cumprir a pena em regime domiciliar. E a regressão de regime? Falamos sobre a progressão. Vamos ver agora o outro lado da moeda, que é a regressão. O sujeito, por exemplo, do regime semiaberto vai para o regime fechado. Quais são as hipóteses que autorizam a regressão de regime? Segundo a LEP, a regressão pode ocorrer no caso de prática de fato definido como crime doloso, prática de fato definido como crime doloso ou falta grave. Então, prática de fato definido como crime doloso ou falta grave. Lembrando que, segundo a súmula 526 do STJ, não é necessário o trânsito em julgado desse crime doloso aqui, desse fato previsto como crime doloso. Não é necessário o trânsito em julgado para ocorrer a regressão. Mais uma observação é que, nessa primeira hipótese que a gente está conversando, o artigo 118, parágrafo 2º da LEP, prevê que o sentenciado deve ser ouvido. A regressão pressupõe a prévia oitiva do sentenciado. A próxima hipótese de regressão é quando ocorre a condenação por crime anterior, condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena a ser cumprida torne incompatível àquele regime. Vamos imaginar o seguinte exemplo. O sujeito está em regime semiaberto, regime semiaberto, e tem ali mais três anos de pena a ser cumprida. Sobrevê, então, uma condenação, uma outra condenação, há seis anos, vamos imaginar em regime fechado ou semiaberto. Seis anos, regime fechado ou semiaberto. O que o juiz da execução vai fazer? A soma das penas, lembram? Então, ele vai somar esses seis anos com os três que restam para o acusado cumprir. Nove anos. Nove anos, o juiz da execução vai verificar que é incompatível com o regime semiaberto. Então, esse sujeito vai ser regredido para o regime fechado. Uma questão aqui para a gente aprofundar bastante. O sujeito iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto. Ele iniciou em regime semiaberto. Ele pode ir para o fechado? O sujeito que começa o cumprimento da pena no semiaberto, ele pode ser regredido para o fechado? Existem duas posições sobre esse tema. Existem duas posições. A posição majoritária é que sim. A posição majoritária é que sim. Porque o regime que o juiz fixa é o regime inicial. Tanto o sujeito pode melhorar essa situação, indo, no meu exemplo, para o aberto, como ele pode piorar essa situação, indo, nesse caso, para o regime fechado. Inclusive, nesse sentido, temos o julgado do STF, o HC 93761. HC 93761. Mas existem posições em sentido contrário. Há julgados, vocês encontrarão em sentido contrário, embora seja um entendimento minoritário. E esses julgados dizem que, se o sujeito começou no semiaberto, ele jamais pode piorar a sua situação. Eles usam como fundamento a coisa julgada. Essa não é a posição que me parece mais adequada. Até porque, os que atuam na área sabem bem, se o sujeito começa no semiaberto e ele não tem como piorar a situação, seria como ele ter um cheque em branco. É como um cheque em branco. Mesmo que ele pratique faltas graves, ele até pode perder saída temporária, ou perder os dias remidos, mas jamais irá para o fechado, que é a grande consequência da falta grave. Então, me parece que a posição mais adequada, mais em consonância com a LEP, é a primeira, inclusive, havendo o precedente do STF nesse sentido. Livramento condicional. O livramento condicional, ele também tem requisitos objetivos e subjetivos. Bem, o primeiro requisito objetivo é o cumprimento de mais de um terço da pena se o sujeito não for reincidente em crime doloso. Mais de um terço da pena se não reincidente em crime doloso. Mais da metade da pena se for reincidente em crime doloso. Mais da metade da pena se reincidente em crime doloso. Por outro lado, esses lapsos se aplicam para crimes comuns. Para crimes hediondos, o lapso é diferenciado. Mais de dois terços da pena. Mais de dois terços da pena. Desde que o sujeito não seja reincidente em crimes da mesma natureza. Desde que o sujeito não seja reincidente em crimes dessa natureza, crimes hediondos. E há ainda o requisito subjetivo. O requisito subjetivo também, assim como a progressão de regime, é o bom comportamento. Vamos falar agora sobre saídas temporárias. As famigeradas saídas temporárias. Bom, a saída temporária é um instituto que visa a gradual readaptação do sentenciado à sociedade. Visa a gradual readaptação do condenado à sociedade. Quem faz jus a saída temporária? Quem faz jus? Os sentenciados em regime semiaberto. Somente quem está em regime semiaberto. Somente faz jus a saída temporária quem atende alguns requisitos. Quem atende alguns requisitos. Que são, cumprimento de um sexto da pena, cumprimento de um sexto da pena, se for primário. E um quarto da pena, se for reincidente. Um quarto da pena, se for reincidente. Além disso, é necessário também que o sujeito tenha bom comportamento. Então, além do cumprimento de um sexto da pena, se primário, um quarto, se reincidente. É necessário que tenha bom comportamento. Como funciona a saída temporária? Qual a regra? A saída temporária tem prazo máximo de sete dias. Uma semana a saída temporária. Sete dias. Quantas saídas podem ser deferidas por ano? Segundo a LEP, pode ser deferida uma saída por ano, renovável por mais quatro vezes. Portanto, cinco saídas temporárias por ano. Se vocês fizerem a conta, cinco saídas de sete dias cada, temos 35 dias por ano de saída temporária. Existe um julgado interessante do STJ, é o RESP 1544.036. 1.544.036. Em que foram decididas algumas coisas interessantes sobre a saída temporária. Primeiro, nesse precedente, firmou-se que é possível, embora a LEP não diga isso, mais de cinco saídas por ano. É possível mais de cinco saídas por ano, desde que respeitado o limite total de 35 saídas. Outro ponto interessante dessa decisão é que o intervalo mínimo entre uma saída e outra, desde que sejam fixadas até cinco saídas, é de 45 dias. Deve haver um intervalo de 45 dias entre uma saída e outra, desde que respeitado o número máximo de cinco saídas por ano. Se forem mais saídas, aí esse intervalo poderia ser menor. Outro ponto é que o juiz da execução não pode delegar ao presídio, o juiz da execução não pode delegar ao diretor do presídio a fixação dessas saídas temporárias. O próprio juiz da execução é que tem que deferir, ele não pode delegar. Aliás, isso está na súmula 520 do STJ. Súmula 520 do STJ. Por fim, também entendeu-se que é possível a fixação de um calendário único por ano, ou seja, um calendário anual, que o juiz, mediante ato único, fixaria com todas as saídas. É claro que o ideal é evitar as padronizações, mas não sendo possível entender o STJ, para que não fique ofendido o direito subjetivo do sujeito de ter a saída temporária, é possível a fixação de um calendário anual. Temos uma pergunta a respeito de saída temporária. Por que um preso que não tem pai ou mãe tem direito à saída temporária nessas datas comemorativas? Geralmente, me fazem essa pergunta. Por que o preso, por exemplo, que não tem pai, ele tem direito à saída temporária no dia dos pais? Ou o preso que não tem mãe tem direito à saída temporária no dia das mães? Na verdade, a saída temporária, ela é deferida nessas épocas festivas porque se presume que há uma reunião familiar. Geralmente, dia dos pais, dia das mães, são épocas em que há uma reunião familiar. Então, por isso, a saída nessas datas está em consonância com a LEP. Também é importante observar que, muitas vezes, o sentenciado não tem um pai, mas ele pode ter um filho, pode ter o avô. Então, acaba sendo um argumento um tanto quanto simplista esse. Vamos falar um pouco, então, sobre a remissão. Quais são as regras da remissão? Bom, por questões didáticas, vamos analisar separadamente a remissão pelo trabalho e a remissão pelo estudo. A remissão pelo trabalho, ela é destinada aos presos em regime fechado e semiaberto. Fazem jus à remissão pelo trabalho os presos em regime fechado e em regime semiaberto. Mas e os presos em livramento condicional e em regime aberto? Não fazem jus à remissão pelo trabalho? Na verdade, não, porque o trabalho é um pressuposto para o sujeito estar em regime aberto e em livramento condicional. Por isso que o trabalho realizado nessas condições não acarreta em remissão, ok? A regra é bastante simples. Para cada três dias de trabalho, o sujeito faz jus a um dia de remissão, um dia de abatimento de pena. Para cada três dias de trabalho, um dia de abatimento de pena. Esse trabalho pode ser feito extra-muros, fora do presídio. Ainda assim, ele dá direito à remissão. É o teor, aliás, da súmula 562 do STJ. Para deixar o mais informativo para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho externo. Esse trabalho externo pela LEP, ele pode ser feito pelo preso em regime fechado e em regime semiaberto. O preso em regime fechado e semiaberto, ele faz jus ao trabalho externo. Ele pode fazer o trabalho externo. Tanto em empresas privadas, quanto em órgãos da administração. Na prática, porém, não se concede esse trabalho externo ao preso em regime fechado, porque ele acaba sendo inviável. Por quê? Porque nessas hipóteses, dependeria de escolta. Portanto, não é viável manter uma escolta a pessoas vigiando o preso, enquanto ele desenvolve esse trabalho externo. No regime semiaberto, porém, ele é bastante comum. No regime semiaberto, é bastante comum o trabalho externo. Segundo a lei de execução penal, esse trabalho externo, ele depende de um requisito, que é o cumprimento de um sexto da pena. Somente faz jus ao trabalho externo o sujeito que cumpriu pelo menos um sexto da pena. Embora haja alguns julgados flexibilizando esse requisito e entendendo que o trabalho externo, notadamente para o preso em semiaberto, ele pode ser deferido desde logo. Então, a LEP exige um sexto da pena para o trabalho externo. Mas, há decisões permitindo o trabalho externo para o preso em semiaberto desde logo, mesmo que ele não cumpra um sexto da pena. Há uma decisão do STJ, como eu venho dizendo, para deixar bastante informativo para vocês, o HC 310.515. 310.515. Permite, inclusive, o trabalho externo em empresa familiar. O sujeito pode trabalhar em uma empresa da própria família. Entendeu o STJ que o trabalho já é muito escasso, é muito difícil de conseguir, até para uma pessoa em liberdade. Para um sentenciado, então, mais difícil ainda. Portanto, seria possível que o preso trabalhasse em uma empresa da própria família. Está certo? Vamos, então, falar sobre a remissão pelo estudo. A remissão pelo estudo, embora já viesse sendo admitida pela jurisprudência, ela passou a ser disciplinada legalmente pela Lei 12.433 de 2011. A Lei 12.433 de 2011. E como funciona? Bem, a remissão pelo estudo, ela é admitida para o réu em regime fechado, semiaberto, aberto e até em livramento condicional. Todos eles fazem jus à remissão pelo estudo. Para cada 12 horas de estudo, abate um dia de pena. Para cada 12 horas de estudo, abate um dia de pena. Porém, essas 12 horas têm que estar divididas em pelo menos 3 dias. 12 horas divididas em pelo menos 3 dias. O que daria uma média diária de 4 horas de estudo, não é? Bem, a LEP ainda prevê que se o sujeito for aprovado no curso, pode ser o curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante, ele faz jus a um plus, um terço de acréscimo sobre esse valor, sobre esse valor de remissão. Então, se o sujeito for aprovado, ele faz jus a um plus, um terço de acréscimo no montante da remissão pelo estudo. Segundo a LEP, esse ensino pode ser tanto presencial como à distância. Tanto presencial como à distância, admite a remissão. Inclusive, o STJ no HC 317.679, admite a remissão por estudo com base na resenha de livros. O sentenciado que faz resenha de livros, ele também faria jus à remissão pelo estudo. E para encerrar esse assunto remissão, algumas regras gerais que eu gostaria de tratar com vocês. Algumas regras gerais sobre remissão. Primeiro, é possível acumulação de remissão por trabalho e por estudo? O sujeito estuda e trabalha. É possível acumulação? Sim, é possível. Aliás, é o que muitas pessoas em sociedade fazem, não é? Trabalham durante o dia, estudam durante a noite. A LEP também prestigia isso prevendo que o sentenciado que trabalha e estuda, ele faz jus à remissão. Ele pode acumular esses dois períodos. A remissão, no caso de acidente, o sujeito que vinha trabalhando ou estudando e sofre um acidente, ele faz jus à remissão. Durante esse período em que ele está incapacitado, ele continua fazendo jus à remissão. E aí vem a pergunta, e se não há trabalho ou estudo? O sujeito faz jus à remissão? Ele quer trabalhar ou estudar, mas não há, não há disponibilidade no estabelecimento. Faz ele jus ou não? E o entendimento é que não. Se não há trabalho, o sujeito sentenciado não faz jus à remissão. Segundo a lei de execução penal, ocorrendo falta grave, o juiz poderá decretar a perda de até um terço dos dias remidos. Então, segundo a lei de execução penal, no caso de falta grave, o juiz poderá decretar a perda de até um terço dos dias remidos. Aí vem a pergunta, se o juiz poderá decretar a perda de até um terço, poderá, então, não decretar perda nenhuma em caso de falta grave? Essa questão foi tratada pelo STJ, no agravo regimental proferido no RESP, 1430.097. E o STJ entendeu que esse poderá, que a LEP diz, na verdade é um poder dever, e o magistrado é obrigado a decretar a perda de dias remidos. Ele tem que fixar um mínimo, o máximo é até um terço, tem que haver um mínimo, que não pode ser zero. Pessoal, essas foram as principais questões envolvendo a execução da pena privativa de liberdade. Eu gostaria de agradecer pela companhia de todos e convidá-los para a próxima aula, onde falaremos sobre a execução das penas restritivas de direito, a execução da pena de multa e a execução das medidas de segurança. Um abraço e até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br